Item de número 8, processo número 485003655 de 2015, cumprimento da decisão eliminar no processo judicial aí descrito. O relator, o diretor André Peptoni, para este item há, no momento, três pedidos de sustentação oral. A Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e Consumidores Livres, a BRASI, moviu a ação ordinária no processo judicial citado em tela para requerer a suspensão do pagamento de parte controversa do encargo tarifário CDE, Conta de Desenvolvimento Energético, pelos seus associados, bem como a alteração da forma de rateio dos valores remanescentes do orçamento, nos seguintes termos. Então, vejam, são dois pedidos. O primeiro, ser desonerado de parte da conta. E o segundo, alteração da metodologia do rateio. Hoje, a ANEL rateia a CDE em megawatts hora. Então, cada megawatt hora tem um valor, e cada consumidor paga de acordo com o seu consumo em megawatt hora. da patente que o segmento industrial é aquele que consome maior quantidade de energia, logo, como consome mais megawatts hora, a cota de CDE representativa para esse segmento é maior. Mas, de tal sorte que a distribuição é igualitária em megawatt hora, respeitando as determinações legais de distinção entre as diversas regiões do país. Então, a BRASI entende que ela deve ser desonerada, os seus associados, no que diz respeito à CDE, dos seguintes partes, ou seja, daquela arrecadação para exclusão de custos relacionados à indenização de concessões, à subvenção de redução da tarifa equilibrada, do resto a pagar, ao atraso de obras associadas à interligação do sistema Manaus, ao atraso de obras associadas à interligação do sistema Macapá, ao valor que extrapola preço de referência do transporte de gás natural no gasoduto Urucu, Coari, Manaus, e ao combustível das fases A e B da UTE Presidente Médici. Após o rateio dos valores remanescentes com base no uso da rede de transmissão, e aí a proposta da BRASI, que foi acatada em decisão judicial, que o rateio não se dê em megawatt-hora, mas se dê, ao invés de se dar em energia, vai se dar em potência, então vai se dar só em megawatts. Então o rateio remanescente, ele serve de se dar de acordo com o uso da rede de transmissão e distribuição, em consonância com a metodologia de cálculo da tarifa de uso do sistema de transmissão e da tarifa do sistema de distribuição. Isso para aqueles associados participantes do ambiente livre. E para os associados participantes do ambiente de contratação regulada, a BRASI entende que deve ser desonerada dos mesmos itens do mercado livre, e também que após o rateio dos valores remanescentes com base no uso da rede de transmissão e distribuição, em consonância com a metodologia de cálculo da tarifa do sistema de TID. Em síntese, senhores diretores, a BRASI sustentou a ilegalidade da forma de cobrança da CDE aplicada sobre o consumo de energia elétrica, sem refletir a proporção do uso do sistema de distribuição e transmissão, a prática de política tarifária à revelia da lei, a criação de subsídios cruzados para suportar custos decorrente do mercado cativo e a falta de correspondência entre o encargo tarifário e a contraprestação do serviço. E assim, em 3 de julho de 2015, o juiz da 2ª Vara Federal da Sessão Judiciária do Distrito Federal julgou presente o perigo de dano de difícil reparação na demora natural do processo e deferiu o pedido liminar de antecipação dos efeitos de tutela em favor da BRASI nos seguintes termos e aqui eu extraio a decisão judicial. A Procuradoria Federal, na ANEL, emitiu o parecer de força executória nº 468, no qual apresentou interpretação quanto à decisão judicial para cumprimento pela ANEL. Segundo a Procuradoria, não havia margem para extrair da decisão judicial que os associados da BRASI poderiam deixar de pagar o encargo CDE de forma unilateral, devendo à ANEL recalcular os valores considerados, os limites trazidos a julgamento e os limites da legislação processual e material. Para cumprimento da decisão judicial, então, a Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, por meio da nota técnica 220, de 20 de agosto, elaborou metodologia para cálculo das tarifas aplicáveis aos associados da BRASI e seus efeitos para os demais consumidores e para as demais distribuidoras. Em 20 de agosto de 2015, o desembargador federal Cândido Ribeiro indeferiu o pedido de suspensão de liminar ou antecipação de tutela interposto pela ANEL. E a Procuradoria Federal, pelo parecer nº 33, 2015, analisou juridicamente o tema e opinou por, sem prejuízo da motivação própria a ser realizada pelo órgão competente da ANEL, é fato inequívoco que a decisão judicial em discussão impõe impacto aos demais agentes econômicos do setor elétrico e aos milhões de consumidores do país, em patamares bilionários, o que foi reconhecido pelo próprio autor da ação no curso de audiência preliminar realizada no curso do processo judicial citado. Assim, conclui a Procuradoria, A realização de audiência pública é facilmente justificada como etapa fundamental para o cumprimento de decisão judicial em questão, seja para dar transparência à decisão administrativa, com tamanha repercussão, seja para acolher a contribuição dos atores impactados, sempre muito bem-vinda quando se está diante de decisão complexa e sobre vários aspectos, aberta é o relatório. A primeira sustentação oral será feita pela senhora Aline Baguesteiro, representante da BRAS, e foram concedidos cinco minutos para cada representante. Bom dia a todos, senhores diretores. Primeiramente, nós gostaríamos de ressaltar que a CDE, ela tem se tornado um custo que, para a grande indústria, é insuportável. E a grande parte dos nossos associados não têm mais condições de arcar com esse custo grande dentro do insumo. Então, nesse contexto, a ação movida pela BRAS, ela tem um cunho de sobrevivência da indústria. A gente não está buscando afrontar o governo ou mesmo a agência, mas permitir que a indústria continue operando no nosso país. Dito isso, o nosso pleito é no sentido de que a ANEL dê cumprimento a liminar, que foi proferida já há quase dois meses. E a gente entende que, em que pese a decisão, se implementada pela ANEL, ela seja neutra para as distribuidoras, os nossos associados vêm sofrendo ameaças de aplicação não só de juros e multa, mas também de corte no fornecimento, o que, na nossa visão, em face da existência de uma decisão liminar, não seria possível, sendo inclusive passível de questionamentos judiciais acerca de ressarcimento, de prejuízos e lucros cessantes. Então, como é de conhecimento da ANEL ainda, que é extraoficialmente, ontem foi proferida uma decisão judicial intimando a agência a dar cumprimento a liminar no prazo de 72 horas. Nesse sentido, a gente vem, mais uma vez, pleitear que a agência dê cumprimento a liminar e, se possível, oriente as concessionárias, no sentido de que emitam as faturas com desconto, conforme foi permitido pela decisão liminar. Obrigada. A segunda sustentação oral será feita pelo senhor Donato da Silva Filho, representante da Bandeirante Energia. Senhores, de forma breve, o que nós gostaríamos de pontuar nessa questão da CDE, no fundo é um pagamento para ser realizado por todos, e tem uma discussão muito grande de não pagar essa conta, o que nós gostaríamos de pontuar é que se evitasse ao máximo alguma situação, alguma solução um pouco mais simplista, que simplesmente deixasse a falta de pagamento de alguns para ser paga pelos outros, no caso aqui das distribuidoras, porque a situação que a gente vive, a gente trouxe de forma rápida aqui, os desencaixes que a gente está tendo, isso daqui são duas distribuidoras, isso daqui são os valores de ativos e passivos regulatórios que a gente tem acumulado ao longo do ano, e o que a gente percebe é que, mesmo com as bandeiras tarifárias, ainda assim, outros fatores que têm pressionado os custos, como a alta do dólar e como o despacho das termoelétricas, eles estão imputando um valor muito elevado de ativos e passivos regulatórios, que acaba fazendo com que as empresas tenham que se endividar para poder pagar essa conta, gera um custo financeiro elevado, e acaba, em última instância, gerando dificuldades para o financiamento dos investimentos, a melhoria da qualidade da prestação de serviço da distribuidora. Então, a nossa observação é só que, na audiência e no processo de discussão de implantação aqui da decisão judicial, que seja promovida uma discussão mais ampla da CDE, e como reequalizar essa conta, talvez não pagando todo o passado de uma única vez, como está no valor atual, mas que a gente tenha condição de caixa para equalizar os pagamentos e evitar sacrificar tanto a operação da empresa em função do encargo, que se alguns deixarem de pagar, esse é um efeito dominó, as decisões podem acabar, outras decisões judiciais podem acabar elevando ainda mais a conta daqueles que não entram em uma decisão judicial, e, em última instância, comprometer de forma muito prejudicial o fluxo de caixa e a questão dos investimentos. Então, o ponto era a gente reequilibrar a CDE, tanto na parte dos pagamentos, quanto na parte do recebimento, e conseguir visualizar aqui um equilíbrio nos próximos anos, não ser um equilíbrio imediato. Muito obrigado, senhor. A última sustentação oral será feita pelo senhor Emerson Rubin, representante da Enel Brasil. Bom dia, senhores diretores, a todos presentes, mais uma vez, grato pela oportunidade. Nós viemos pontuar algo bastante parecido com o que a IDP trouxe. Vivemos realmente um momento difícil, no setor elétrico, no país como um todo, e essa questão do caixa e do fluxo financeiro no setor elétrico, ela é crucial para a manutenção da regularidade desse setor, que sabemos que é complexo, é bem complexa a rede de interações entre os diversos agentes, e torna-se cada vez mais importante olharmos esta situação de um ponto mais abrangente e não só caminhar tentando resolver alguns temas pontuais. Então, queria trazer aqui uns dados da Amplan, que é uma situação um pouco mais complicada, porque está no Sudeste, só para a gente ter uma ideia de como evoluiu a parcela A nos últimos anos. Só tomando em conta aqui a variação 2015 em relação a 2014, um incremento de 65% na parcela A, o que resulta hoje, nessa coluna aqui à direita, que o movimento de parcela A mais bandeira representa hoje 75% da receita requerida da distribuidora. Significa, por exemplo, que uma variação de 10% nesse custo de parcela A, ele vai representar quase que metade da parcela B, que em níveis gerais é o tamanho do EBIS da regulatória. Ou seja, hoje as distribuidoras têm uma flexibilidade muito menor, dados os recursos tarifários, para abarcar esses tipos de flutuações que vêm ocorrendo no caixa. E aí vamos para o que está ocorrendo esse ano especificamente, já as situações previstas nesse ano. Temos aqui o EBIS da regulatória à direita, em azul, da Ampla, R$ 713 milhões em 12 meses. A CVA acumulada a receber, ou seja, o saldo ainda não amortizado, somado àquele que está se constituindo durante o ano 2 de 2015, na posição julho de 2015, já é de R$ 386 milhões, ou seja, 50% do EBIS da regulatória. Soma-se a isso os atrasos decorrentes dos repasses dos subsídios tarifários e baixa renda, que já começaram também. Adiciona-se um ano em que a Ampla tem realizado o esforço do maior investimento realizado num ano em sua história, que também é do tamanho do EBIS da regulatória, e acrescido de um problema de acréscimo na cobrabilidade de curto prazo. Não aquela receita irrecuperável que a gente considera na revisão tarifária para compro a parcela B, mas aquela de curto prazo. Então, pegando aqui a média móvel de 12 meses, esse nível de inadimplência, ele mais que triplicou. Somando essas coisas, e eu estou falando aqui só do ponto de vista do balanço regulatório, não estou falando do balanço operacional real, estou falando do balanço operacional regulatório e dos itens da parcelar. Já estamos trabalhando, já estamos trabalhando, num nível de 1,6 EBIS da regulatória. Com isso, obviamente, eu tenho que ir ao mercado, fazer captações que são caras e cada vez mais escassas. Isso, obviamente, tem limites e isso pode começar a trazer problemas em outros níveis. Só reforçando esse mesmo exemplo, mas aí pegando essa média móvel da cobrabilidade, olhando só os seis meses, e indo olhando mais para o curto prazo, e reproduzindo isso para os próximos seis, a gente já vai para um multiplicador de 1,8 EBIT. Bom, por fim, já temos também essa sinalização da redução do mercado, e, adicionalmente, já temos, de certa forma, contratado um acréscimo nessas CVAs. No caso da Ampla, por exemplo, temos já a previsão de sobrecusto da conta de Itaipu, uma vez que a taxa de câmbio já está em um nível bastante acima do que foi considerado no último reajuste. Falta ainda oito meses para o próximo reajuste. Não temos sinalização de que vá ter um arrefecimento disso. E mais, os outros que estão aí a caminho dessa situação. É importante considerar o concatenamento de caixa das distribuidoras, mas também é importante considerar o concatenamento do fundo da CDE, porque, no fim, vai resultar também, se for insuficiente, essa recomposição de fundos e menor repasse às distribuidoras. É a nossa contribuição e agradeço. Procuradoria. Procuradoria, reitero o parecer de Força Executória 468-2015, complementado pela nota 33-2015, no sentido de que a decisão judicial não permite que os associados da BRAS deixem de pagar o encargo da CDE de forma unilateral, competindo o anel realizar o cálculo da nova tarifa devida pelos agentes beneficiados pela liminar. Da mesma forma, a decisão judicial não representa prejuízo à possibilidade de realização de audiência pública, já que qualquer decisão judicial que impõe obrigação para o poder público pressupõe que sua operacionalização seja feita pelas regras legais. Portanto, neste caso, como a decisão irá afetar direitos de terceiros, a Procuradoria entende que deve ser observado o disposto no artigo 4º, para 3º da Lei nº 9427-96. Antes de adentrar a leitura do voto, só quero reforçar um conceito, que quando a gente fala de CDE, para o ano de 2015, foi até da relatoria do diretor Tiago, o custo da CDE representa 25.961 bilhões. Então, nós temos de despesa, nós temos receitas associadas a essas despesas. E é uma conta zero, ou seja, aquilo que não foi arrecadado com o BP, multa, RGR, reposição de financiamento e parcelamento a receber, não houve aporte do Tesouro, então esse montante é arrecadado da tarifa. E é uma conta de soma zero. Então, se eu desonero um universo, que no caso da sentença judicial, que a gente está dando cumprimento, são os associados da Abrace, aquele exato montante que ficou desonerado, que representa, vou ler no decorrer do voto, 1,8 bilhões de reais, ele tem que ser rateado nos demais consumidores. E outro ponto que eu chamo a atenção, é aquilo que dizia na leitura do relatório, a ANEL rateia a CDE por megawatt-hora. Então, tem um curso lá para a região sul, sudeste, centro-oeste, e tem outro curso por megawatt-hora para a região norte e nordeste, respeitado à lei. A diferença é da ordem de grandeza de 4,5% menor na região norte e nordeste. Quando a gente rateia pelo fio, então segue-se o nosso procedimento. Quando vem a determinação, perdão, quando a gente rateia por energia, quando vem a determinação para se ratear pelo fio, tem-se que criar uma metodologia. Não é simples, é uma tarefa de grande complexidade. E chama a atenção para um outro ponto. Ao se ratear pelo fio, objeto da decisão judicial, a gente está carregando o ônus dessa conta no consumidor B1. Por quê? Ao se ratear pelo fio, megawatt-hora, então segue-se a lógica do uso do fio. A indústria, como está na alta tensão, ela praticamente não usa a rede de transmissão e distribuição. E quando vai se caminhando para o consumidor residencial, a gente sai da alta tensão, passa na média tensão, chega na baixa tensão. Então, o cumprimento dessa decisão, ao realocar, ou seja, desonerar os consumidores da Abrace, em 1,8 bilhão de reais, que será rateado entre os outros consumidores remanescentes. E ao se promover uma nova estrutura para rateio dessa tarifa, ou seja, a gente sai do megawatt-hora, onde a lógica é, é o mesmo valor para o megawatt-hora. Então, aquele que consome mais megawatt-hora, em contrapartida, carrega o pagamento da CDE. Então, a indústria, como consome muito mais megawatt-hora que um consumidor residencial, é patente que a contribuição dela é maior no processo. Quando a gente vai para o fio, essa lógica dá um reverso. Então, a indústria fica praticamente toda desonerada, ou alta tensão, e sobrecarregado, ou baixa tensão. E na linha do que eu ouvi das sustentações orais, a representante da Abrace, mas, sobretudo, da Enel, que é representando a concessionária Ampla e Coelce, e da EDP, colocam que as distribuidoras não têm mais como suportar e pedem, então, que seja já feito esse rateio de imediato. Assim como as distribuidoras não têm como suportar, o consumidor residencial não tem como suportar. E eu não posso simplesmente onerá-lo, e onerá-lo significativamente, sem, ao menos, seguindo os princípios da lei, como pontuou o nosso procurador, ou seja, temos que passar pelo processo de audiência pública. A Enel, quando mexe em tarifa, é fato, o instrumento aqui, administrativo, para se mexer em tarifa, qualquer alteração tarifária, é precedido de audiência pública. A decisão judicial está sendo cumprida, nós estamos aqui estabelecendo essa metodologia, e digo, uma tarefa, o doutor Davi com sua equipe, que está conduzindo com brilhantismo, mas de alta complexidade. E eu estou mexendo em tarifa, e eu não posso mexer em tarifa, sem ser precedido de audiência pública, sobre o argumento de estar desrespeitando a lei. Aqui eu estou mexendo em tarifa, em desonerar os consumidores da Abrace, os associados da Abrace, decisão judicial, estamos cumprindo, mas a questão não é só essa, eu tenho que onerar os demais consumidores, e aí são consumidores industriais, o sistema regulado não associado da Abrace, são consumidores comerciais, e são consumidores residenciais. E conforme eu vou ler aqui no voto, em alguns casos, os consumidores residenciais podem ser onerados em R$ 50,00, por megawatt hora. Então, é um valor significativo, e que a agência, ao cumprir a decisão judicial, precisa de exercer os meios cabíveis para tal cumprimento. Não é auto-aplicável, conforme colocou o procurador da ANEL. Então, passo à leitura da fundamentação. Trata-se do cumprimento da decisão liminar, exarada pelo juiz da segunda vara federal da sessão judiciária do Distrito Federal, que julgou presente o perigo de dano de difícil reparação na demora natural do processo, e deferiu o pedido liminar de antecipação dos efeitos de tutela em favor da Abrace, com vistas à suspensão do pagamento da parte controversa do encargo tarifário CDE. E a parte controversa é aquela que eu li ao relatar o processo, ou seja, são aqueles itens que a Abrace entende que não deve ser custeada, ou seja, que ela não deve ser onerada por aqueles itens, os seus associados. Então, a cota de CDE de 2015, ela foi fixada pela ANEL por meio da resolução homologatória 1857, em 27 de fevereiro, e a metodologia de cálculo da componente tarifária relativa ao encargo da CDE, está definida no módulo 7 do PRORET. E eu chamo a atenção que essa metodologia do módulo 7, ela também foi um processo de maturação, onde teve a devida audiência pública. E para cumprimento da decisão judicial, a SGT, na nota técnica 220, esclareceu que a decisão judicial, ela não é autoaplicável. E o seu cumprimento depende de revisão do orçamento anual da CDE, definido pelo Poder Executivo, e, sobretudo, senhores diretores, do desenvolvimento de nova metodologia de cálculo do encargo tarifário, não prevista na legislação, não prevista na regulação vigente, e diga-se de passagem uma metodologia de alta complexidade. Segundo a superintendência, para operacionalizar o cálculo das tarifas específicas dos associados da Abrace, é necessário retirar da componente CDE aplicada aos associados da Abrace as parcelas alegadamente controversas, de maneira distinta para os consumidores cativos e livres, e recalcular o componente CDE aplicado aos associados da Abrace pelo critério de cálculo da TUSD e da TUSD, ou seja, pelo critério de cálculo do FIO, abandonando-se o procedimento da agência, que é pelo cálculo rateio em energia. E, além disso, posteriormente, o valor equivalente à desoneração dos associados da Abrace, e aí é que eu chamo a atenção, então, posteriormente, o valor equivalente à desoneração dos associados da Abrace será incluído aos demais pagantes das cotas CDE, que deverá ser redistribuído, então, esse valor desonerado aos demais pagantes. E, para isso, são necessárias as seguintes etapas. Então, de acordo com o que eu explico um pouquinho o processo operacional da SGT, é segregar a componente TUSD e CDE, e TUSD e CDE em três componentes, a CDE de todos, a CDE sem consumidor livre da Abrace, e a CDE da Abrace, ou seja, para os consumidores regulados e os livres. Temos que redefinir as cotas, considerando o critério de alocação do custo estabelecido na liminar, ou seja, critério calculado TUSD, TUSD e TUSD, e calcular as componentes tarifárias da CDE para cada distribuidora, observando o processo tarifário vigente. A segregação da componente tarifária no Enfio resultará na tarifa associada à CDE, resulta na tarifa associada à CDE, conforme a tabela 1. Então nós vamos ter tarifa cativa-abrace, tarifa livre-abrace, e a tarifa TURG e TURG e CDE. Em relação à redefinição das cotas alocadas para cada distribuidora e para o sistema de transmissão, a SGT utilizou como referência o atual cálculo anual, realizado em fevereiro de 2015, constante da nota técnica 33 de 2015, aprovado pela resolução 1857 de 2015. O primeiro passo foi segregar, então, o orçamento da CDE para permitir a identificação dos custos controversos indicados na decisão luminar. E essa informação foi obtida da Superintendência de Regulação de Serviços de Geração por meio de memorando nº 85, de 30 de julho de 2015. E a tabela 2 apresenta os índices de custos da CDE considerados controversos. Então, ou seja, aquela parte que estamos chamando de controverso, ou seja, aquela parte que a Brace entende que não tem que pagar, ela representa, daqueles 25 bilhões da CDE, representa 9,2 bilhões de reais. Então, desse universo de 9,2 bilhões de reais, ele é rateado por todos. Adiante da decisão luminar que temos que cumprir, que isenta os consumidores da Brace desse rateio, então, ou seja, a conta permanece, nós temos 9,2 bilhões de reais para ratear, entretanto, o universo de rateio vai ser reduzido, porque eu vou retirar desse universo os associados da Brace. É o primeiro passo. E após isso, a cota de cada subcontinente foi obtida na mesma proporção dos índices de orçamento, conforme mostram as tabelas 3 e 4. E aqui a gente, então, faz proporcional aos itens do orçamento para retirar os consumidores e onerar os demais. De tal sorte que a composição das cotas dos subcomponentes que tem a CDE todos é 11,9 bilhões, CDE sem a Brace, 746 milhões, CDE sem os livros da Brace, 6,2 milhões, que dá um total de 18,92 bilhões. 18,9 bilhões. A cota de cada subcomponente alocada para cada distribuidora e para o sistema de transmissão foi obtida com base nas receitas associadas à TURD, e à TURD Rede Básica, conforme as tabelas lá do anexo da nota técnica 220 que traz a metodologia de cálculo. E a SGT ressaltou que os dados utilizados são referentes ao processo tarifário vigente à época de cálculo da cota, ou seja, para as distribuidoras, o mesmo tipo utilizado na revisão tarifária extraordinária realizada em fevereiro de 2015 e para a transmissão, o mercado de 2015 e as tarifas do ciclo 2014 e 2015. Então, essa foi uma premissa para possibilitar os cálculos. E, dessa forma, senhores diretores, foi obtida, então, a cota alocada a cada distribuidora e ao sistema de transmissão, as quais estão listadas na tabela 3 do anexo 1 da nota técnica 220 da SGT. Então, sobre o cálculo do componente tarifário da TURD, para o cálculo desse componente tarifário, o da TURD, considerando a nova cota obtida para cada subcomponente, utilizou-se o último processo tarifário vigente para apuração das tarifas específicas para os associados da BRAS. Nesse processo, o valor da cota da subcontonente foi alocada por grupo, subgrupo tarifário, ou seja, discretizado em A1, A2, A3, A3A, A4, AES e B, com base na receita da TURD, e o resultado foi dividido pelo mercado de energia que irá recuperar tal custo. Excluindo-se do mercado, obviamente, dando cumprimento à decisão judicial, os associados da BRAS. E ressalta-se que a lista de associados da BRAS foi encaminhada pela associação, a NEL precisava saber quem eram os associados para proceder o cálculo. A gente não conhecemos os associados da BRAS, não pedimos, na primeira demanda e prudente que a agência fez, visando dar cumprimento a liminar, pedir a relação da associação de seus consumos, de seus associados, ou seja, nós precisamos saber quem eram os seus associados, em que concessão estavam alocados. Isso foi feito pelo ofício da SGT ao nome e ao CNPJ informado pela BRAS, considerando o faturamento como consumidor cativo e como consumidor livre, uma vez que, em alguns casos, o consumidor é parcialmente livre ou pode migrar de ambiente de contratação, e constarão em tabelas tarifárias complementares atuais. No caso de existirem consumidores associados da BRAS pretencentes ao grupo A e B, respectivamente, e a tabela 2B de cada uma dessas distribuidoras com a relação das unidades consumidoras associadas à BRAS, para as quais a distribuidora deverá praticar a tarifa diferenciada. E, dessa forma, uma vez que, no cumprimento da decisão liminar, a TURG em reais por megawatt-hora será agora diferenciada segundo o ambiente de contratação de energia, a distribuidora deverá observar cada tarifa específica no faturamento da unidade consumidora. A SGT destacou que algumas distribuidoras não conseguiram localizar unidades consumidoras associadas à BRAS com base no nome do CNPJ informado pela associação. Esses casos não foram considerados e não terão tarifas publicadas no momento. Caso o IPEM tenha essa audiência pública, é justamente o momento até para se ajustar essa correção. E, caso o problema seja sanado, os casos serão contemplados posteriormente, então. Não está nesse material que a gente tem concluso agora. E as demais tarifas dos não associados da BRAS permanecem inalteradas e deverão obedecer os valores já homologados. Aqui é uma... Até é importante para a audiência pública, até por isso. Aqui é uma decisão da área de não alterar as tarifas dos demais pagantes. E eu vou explicar aqui como é que isso está sendo conduzido. Ou seja, a conta CDE paga a Eletrobras pela distribuidora. E a distribuidora arrecada dos seus consumidores. Então, vamos supor, a distribuidora tem que pagar 10 de sua cota CDE pela Eletrobras. Se, diante dessa decisão, ela vai arrecadar menos, ela vai arrecadar 8, a proposta da área é que não se mude essa tarifa agora. Que a distribuidora assuma esse risco financeiro. Que ela continue pagando 10 para a Eletrobras. A arrecadar 8, devido à desoneração dos associados da BRAS. E esses dois, de acordo com o contrato de concessão, ela tem a neutralidade dos encargos setoriais. Esses dois, então, o momento de se praticar a neutralidade é no momento tarifário de cada uma das distribuidoras. A matéria está, sim, sendo encaminhada para a audiência pública. Então, isso foi o da TURD, agora vamos para o cálculo da TURD. Que, de acordo com a linha B do inciso 8º do artigo 3º do artigo 9.427, as TURDs devem ser estabelecidas utilizando o sinal locacional, visando a assegurar maiores encargos para os agentes que mais oneram o sistema de transmissão. Nesse sentido, a resolução normativa 559 de 2013 estabeleceu o procedimento de cálculo da TURD, bem como a metodologia nodal, a qual mensura uma tarifa para cada ponto de conexão a depender do uso da rede pelos usuários. E para dar cumprimento à liminar judicial, que determina o recalco do encargo da CDE na medida do uso da rede pela unidade consumidora conectada à rede básica abrangida nessa decisão, adotaram-se, então, a TURD de rede básica homologados pela resolução 1578-2014 e com referência ao cálculo para obtenção da tarifa CDE aplicável. E, dessa forma, calculou-se as tarifas de referência para cada unidade consumidora a partir do produto TURD de rede básica ponta e fora ponta do ciclo 1415 e do fator submercado. Ou seja, 453 para sul, sudeste e centro-oeste, isso é decorrente de lei, e 1 para o norte e nordeste. E com base nos dados de energia e megawatt-hórdia de 2014, entre janeiro e dezembro de 2014, com catenado com as distribuidoras, informados pelo ONS, que foram utilizados, então, no faturamento dos encargos setoriais das unidades consumidoras acessantes do sistema de transmissão, calculou-se, então, a receita teórica a partir do produto e energia faturada pelas tarifas de referência. E a razão entre as cotas associadas às transmissoras e a receita teórica obtém-se do fator K de cada subcomponente a ser aplicado às tarifas de referência, resultando nas tarifas de CDE por unidade consumidora a partir do critério contido na liminar judicial. As tarifas nominais resultantes desse cálculo, então, deverão ser vinculadas ao nome e ao CNPJ de cada um dos associados da Abraça e essa relação está na nota técnica 220. E para a classificação das alíquotas de PIS, PASEP e CONFINS, também tem-se a forma de como considerar. Fiz questão de colocar um pouco do operacional aqui do voto, não é meu costume, mas era para trazer a sensibilidade aos senhores da complexidade metodológica da implementação dessa decisão. É essa a intenção. E agora, senhores diretores, a área técnica fez uma simulação da metodologia, que estamos chamando metodologia Abrace, para todos os consumidores do Brasil. Ou seja, a área técnica simulou a aplicação da metodologia decorrente do cumprimento da decisão liminar para todos os consumidores de baixa tensão. A simulação apresenta, até para trazer uma sensibilidade para a gente, do efeito da decisão. A simulação apresenta a realocação de custos entre os consumidores associados e não associados da Abrace e entre os níveis de tensão, sendo que os consumidores mais afetados serão aqueles conectados na baixa tensão, tendo em vista agora a nova prática de rateio, pelo fio, e podendo chegar a aumentos, o que dizia, maiores que R$ 50,00 por MWh, para cada consumidor, com efeito estimado em 8%. O gráfico 1 apresenta os resultados dessa simulação para os principais grupos tarifários B1 residencial. Então, esse gráfico 1 mostra a diferença tarifária para o grupo B1 por concessionário. Então, aqui a gente tem a Energiza, Minas Gerais, a Ampla, a Hidropan. Cabe salientar que são afetadas, nessa decisão, 38 concessionários. Ou seja, a Abrace tem associados em 38 concessionários no Brasil. E as colunas, eu apresento o valor em reais por MWh, que vai aumentar a tarifa do grupo B dessas concessionárias. Então, por exemplo, no caso da Hidropan, é superior a R$ 50,00. A que foi largamente afetada. Vamos pegar aqui a Semar, está no meio do gráfico, em que eu li o processo tarifário hoje. Será onerada em praticamente R$ 12,00 por MWh. E a linha em vermelho, ela mostra o percentual da tarifa que está sendo onerada em relação à tarifa total do B1. Então, a gente obtém que o índice mais alto vai ocorrer na Energiza, Minas Gerais, em que o ônus vai ocorrer praticamente no patamar superior a 9% da tarifa B. E, como explicado, as parcelas do orçamento da CDE contestadas pela BRASI representam o montante total de R$ 9,2 bilhões, rateados entre todos os consumidores. Com o cumprimento da decisão judicial, então, os consumidores da BRASI vão ser sacados desse universo do rateio dos R$ 9,2 bilhões. Eles deixarão de participar do rateio desse montante, que será pago pelos demais consumidores de energia elétrica na proporção da cota anual de CDE. E, além disso, a forma de rateio de encargo pelo uso da rede aloca necessariamente mais custo para o baixa tensão. E, de acordo com essa simulação, haveria aumento das tarifas para os consumidores de baixa tensão, mas mesmo os consumidores de alta tensão também poderiam ter uma elevação tarifária pela metodologia proposta pelo abraço, o rateio pelo fio. Isso porque o rateio da CDE pelo uso da rede pode ter duas principais implicações. Realocação das cotas anuais da CDE entre cada concessionária e entre os diversos níveis de tensão de uma mesma concessionária, observando sempre a proporcionalidade da receita em uso. Em outras palavras, como agora a gente está rateando pelo fio, aquela que tem maior parcela B, que tem até mais fio, ou seja, ela vai carregar mais o ônus do rateio. E, por isso, senhores diretores, outra possível consequência da realocação e cobrança da CDE conforme o uso do sistema de distribuição é que o seu custo unitário, atualmente diferenciado apenas nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, passaria a ser diferenciado não apenas por um nível de tensão, alta tensão, média tensão e baixa tensão, mas também por área de concessão e distribuição, observando sempre a proporção da receita de uso de cada uma. E, conforme afirmado, atualmente o custo da CDE diferencia-se apenas entre os subsistemas Norte e Nordeste e Sul, Sudeste e Centro-Oeste, conforme estabelece a legislação, observando a relação de 4,53 entre os seus valores. E, para 2015, o custo da CDE, então, a ser aplicado na TURG, era aquilo que eu dizia. Então, para o sistema Norte e Nordeste, o valor era em megawatts hora, era 11,66 a cota. E, para os consumidores no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, o valor da cota era de R$ 52,80 por megawatt hora. Isso aqui é só para relembrar. E o mapa geográfico da figura 1 mostra os diferentes custos unitários da CDE que seriam cobrados com os consumidores do grupo B1. Ou seja, antes, o universo que variava entre 11 e 66, ou 52,80, de acordo com a região do país, ele agora vai variar de acordo com o uso do fio. Então, a gente vai ter o menor valor de R$ 15,96 por megawatt hora e o maior valor de R$ 111,95 por megawatt hora. E isso está distribuído, então, nas 38 concessões. Esse aqui é o gráfico do Brasil, apenas contemplando as 38 áreas de concessões onde a Brassi tem associados. E nesse gráfico, a gente mostra, então, como é que está se distribuindo esse valor. E a concentração, ou seja, os valores mais altos, no patamar de R$ 111,95, está na região vermelha do gráfico. E os mais baixos, no valor de R$ 15,00, seria a região verde escura do gráfico. E a nota técnica 220 da SGT também detalha o impacto da metodologia no segmento de transmissão, tendo em vista que a CDE é arrecadada pelas distribuidoras e pelas transmissoras. Está certo que 97% do seu valor é oriundo das distribuidoras e os 3% oriundo das transmissoras. Atualmente, no Brasil, existem 109 consumidores atendidos em rede básica e que celebram contatos de custos, sendo desse universo de 109, 64 associados da Brassi. E segundo a SGT, com as tarifas vigentes, a arrecadação do encargo da CDE dos consumidores de rede básica é da ordem de R$ 806 milhões. Ou seja, a parte de arrecadação dos praticamente 19 bi, R$ 800 milhões vem da transmissão. Só que com os efeitos dessa decisão, esses 64 consumidores, eles vão desonerar o valor total a ser arrecadado em praticamente 91%. Ou seja, só para facilitar as contas aqui, na transmissão que tem que arrecadar R$ 806 milhões, fruto da decisão, a transmissão vai arrecadar apenas R$ 80 milhões. Vai ficar um déficit de R$ 720 milhões no segmento de transmissão. A SGT informou que, para 2015, a cota de CDE proveniente do recolhimento dos encargos agentes de distribuição e transmissão foi fixada em R$ 18,9 bilhões, dos quais 97 são provenientes do recolhimento dos encargos pela distribuição. Nesse sentido, considerando as novas tarifas a serem aplicadas ou associadas da Brassi, o segmento de distribuição vai deixar de arrecadar R$ 1,1 bilhão. E como o segmento de transmissão vai deixar de arrecadar R$ 700 milhões, então a gente pode dizer, ou seja, pode concluir, que R$ 1,8 bilhões serão rateados entre os consumidores remanescentes. No ano. Isso vale em um ano. Então, para 2015, como nós já estamos no meio do ano, então, da aplicação da decisão até dezembro, esse número deve girar em torno de R$ 900 milhões. E a tabela 10, que foi extraída da nota técnica 220, apresenta esses valores. E como apresentado no gráfico 2 e na tabela 6, a perda de arrecadação pode representar, em alguns casos, até 25% da cota anual de CDE, fixada para a distribuidora. E em até 4,7% da sua receita anual. Aqui eu chamo a atenção, senhores diretores, com esse gráfico da tabela 2, a gente faz uma análise que a aplicação da decisão, o quanto que ela impacta a arrecadação da cota de CDE. Ou seja, aqui a gente apresenta o impacto em ordem decrescente por distribuidora. A mais afetada será a excelsa. Ou seja, a excelsa tem que repassar uma cota de CDE para a Eletrobras, entretanto, ao aplicar a decisão, ela vai recolher 25% a menos do valor que deve repassar. Seguido da bandeirante, que vai recolher 20% a menos, da CEMIG, que deve recolher 14% a menos, e aqui tem um impacto em cada um. E mais interessante ainda é a tabela 6, que mostra o quanto, faz um comparativo, o quanto do valor que deixa a ser arrecadado, o quanto que ele representa da receita total da distribuidora. Que esse sim é o verdadeiro impacto. E a gente observa que a mais afetada é a bandeirante. Ou seja, 4,7% de sua receita total é o valor que vai deixar de ser arrecadado. seguido da CPFL Piratininga e da Excelsa com 3,7%. E aqui a gente faz o rol por distribuidora. Isso é claro que naquelas áreas de concessão onde se concentram mais a indústria é o motivo de por que essas distribuidoras serem as mais impactadas. E os contratos de concessão e distribuição na subclausa 18 da cláusula 7 então garantem às distribuidoras a neutralidade do encargo setorial definida como a diferença entre o valor da cobertura tarifária concedida no último reajuste tarifário e a receita faturada pelas distribuidoras. Tudo isso apurado no processo tarifário subsequente. Então, dessa forma, a perda de arrecadação do encargo da CDE será compensada no próximo reajuste ou revisão tarifária de cada concessionário. ou seja, a parcela desonerada da CDE aos associados da Abrace será rateada para os demais consumidores no próximo processo tarifário de cada distribuidora. Na realidade, o efeito prático é agora, mas o efeito financeiro vai se materializar no processo tarifário de cada uma das distribuidoras. E ao se considerar que o cálculo das tarifas para os associados da Abrace decorrente do cumprimento de decisão judicial não está prevista na legislação e muito menos na regulação vigente e que a parcela desonerada da CDE aos associados da Abrace deverá ser rateada aos demais consumidores no próximo processo tarifário de cada distribuidora, entende-se necessário que esse cálculo seja submetido à audiência pública nos termos do parágrafo 3º art. 4.9.427 de 96 que assim dispõe que o processo decisório que implicar a afetação de direito dos agentes econômicos do setor elétrico ou dos consumidores mediante iniciativa de projeto de lei ou quando possível for via administrativa será precedido de audiência pública e esse é o caso. Afeta a tarifa de todos os consumidores do Brasil e afeta de maneira significativa a tarifa dos consumidores do grupo B. E sobre o tema ainda essa questão da audiência pública a procuradoria trouxe um fundamento em que eu acho importante ler aqui na sessão. Então, abre aspas diz a procuradoria da ANEL É evidente que a decisão judicial não representa prejuízo à possibilidade de realização de audiência pública. Como destacado no parecer 468 de 2015 a decisão judicial remete ao pedido liminar realizado na ação judicial e em momento algum determinou a realização de procedimentos administrativos sem a obediência aos ditames legais. Não poderia ser de outra forma. qualquer decisão judicial que imponha obrigação ao poder público pressupõe que sua operacionalização seja feita pelas vias legais. Se a lei determina que a decisão administrativa seja precedida de realização de audiência pública assim seja feito. Conclui a procuradoria. E continua fundamentando Igualmente a autarquia federal tem liberdade para realizar quaisquer outros procedimentos administrativos que oportunamente devam preceder a tomada da decisão administrativa desde que evidentemente haja a devida justificativa e amparo legal. Os pedidos realizados em uma ação judicial devem ser interpretados restritivamente nos termos do artigo 293 do Código do Processo Civil. Portanto ainda que se pudesse cogitar em comando judicial que proibisse a ANEL de realizar obrigatória e oportuna audiência pública em nenhum momento isso foi requerido pelo autor da ação ou registrado na decisão judicial. A obediência à lei e o mínimo é o mínimo que se pode esperar a título de interpretação restritiva no que diz respeito ao procedimento necessário para o cumprimento do comando judicial e que não foi detalhado de outra forma nos pedidos realizados e na decisão judicial. Assim, senhores diretores, o artigo 17º da Resolução 273 de 10 de julho de 2007 que dispõe sobre os procedimentos para o funcionamento a ordem dos trabalhos e os processos decisórios desta agência nas matérias relativas à regulação e à fiscalização de serviço e à instalação de energia elétrica estabelece que o prazo para o período de contribuição será de 30 dias corridos a partir de uma abertura de audiência pública e que o prazo no capítulo poderá ser menor sendo no mínimo 10 dias corridos mediante a apresentação de justificativa prévia das unidades organizacionais. Entende-se por bem que por se tratar de cumprimento de uma decisão liminar mas porém com a complexa metodologia para rateio dessas tarifas e quantificação desses valores justifica-se que há uma realização de audiência pública por 20 dias. Assim fundado esse exame nas considerações efetuadas no processo 48500003655201510 voto por instaurar audiência pública por meio de intercâmbio do documental entre 27 de agosto e 16 de setembro de 2015 com vistas a definir o cálculo das tarifas específicas dos associados da Abraça decorrente da suspensão do pagamento de parte de controvérsia dos encargos tarifários da conta CDE constante da nota técnica 220-2015 é o voto. Em discussão? Primeiro eu gostaria de parabenizar a área técnica e o relator pelo brilhante voto que foi proferido e nós estamos aqui com fatos e dados quer dizer ninguém está discutindo a implementação da decisão judicial isso não está em discussão o que foi feito foi uma avaliação do impacto dessa decisão com fatos e dados definindo claramente se nós temos um equilíbrio na definição da conta CDE na hora que um determinado segmento deixa de pagar evidentemente isso tem que ser rateado com os demais segmentos mas nós poderíamos trabalhar com hipóteses na base do sentimento nós estamos aí com fatos concretos definindo objetivamente quem é que deve pagar essa conta na hora que um determinado segmento não paga e aí me faz uma uma reflexão imagine se todo o segmento entrar com um processo desse segmento representante do segmento residencial comercial e também industrial que confusão nós vamos ter nesse processo como um todo porque o fato de se obter em um determinado momento expedito ou eliminar é importante que se faça uma avaliação do impacto que essa vai ter na decisão portanto eu acho que em nenhum momento foi colocado e eu percebi insistentemente pelo relator na informação que vamos cumprir ninguém está discutindo a decisão iluminar ele é para ser cumprido decisão judicial é para ser cumprida ninguém tem dúvida disso o que se espera de uma agência responsável pela ANEL é utilizar todo o seu procedimento que é toda a metodologia que é ouvir a sociedade como um todo e a forma que nós dispomos de ouvir a sociedade como um todo é participando da sociedade dos nossos elementos da nossa simulação dos nossos cálculos e com isso combinando com a audiência pública aí sim todos terão a oportunidade de manifestar não só os dois representantes atribuidores aqui que fizeram muito bem mas toda a sociedade tem condições de apresentar as suas justificativas as suas inquietações e as suas preocupações com o processo que está sendo deliberado portanto eu parabenizo aí também da via sua equipe foi muito bom porque muitas vezes a gente toma decisão na base do sentimento aqui nós vamos decidir sabendo efetivamente quanto custa para cada um essa decisão eu também queria registrar aí o mesmo reconhecimento e parabenizar o relator a procuradoria a área técnica a CGT eu acho que está uma instrução realmente robusta no sentido de que há um princípio que nós prezamos muito que é a transparência submeter a audiência para que todos tenham conhecimento vamos dizer assim de como estamos propondo implementar uma decisão como foi dito não está em discussão deixar de implementar nem poderíamos fazer isso mas de como implementar uma decisão que é complexa eu acho que ficou claro aqui e certamente a justiça não tem obrigação de compreender com detalhe toda essa complexidade mas na medida que um determinado segmento leva uma matéria dessa complexidade para uma decisão judicial ele dá uma contribuição para a confusão que está sendo estabelecida aqui nessa questão do pagamento da CDE evidente que é um direito legítimo ninguém está aqui questionando o direito do segmento e a recorrer à justiça mas eu acho que o setor elétrico precisa ter essa consciência que dada a complexidade mexer numa peça como essa como você falou no limite se todos entenderem que como disse o abraço e a gente reconhece que o patamar da tarifa o encargo particularmente impactou de uma maneira muito severa as tarifas de um modo geral a revisão tarifária extraordinária que nós fizemos no começo do ano impactou todo certamente o consumidor residencial o B1 como disse o diretor André também está muito impactado também não está satisfeito com o nível da tarifa mas talvez o que deveria ser feito é repensar rediscutir o nível de subsídio que tem no setor elétrico aí sim está atacando na origem do problema eu também não estou aqui criticando o subsídio isso é uma política mas certamente quando isoladamente se olha um subsídio ele faz todo sentido mas o conjunto de subsídios que hoje são custeado pela conta CDE leva uma conta de um tamanho que está ficando de fato insuportável aí não adianta porque a regra é o usuário do serviço de energia elétrica tem que pagar segundo qual critério como disse o doutor André hoje está definido em lei a Anel não faz política então ela fez uma alocação de acordo com a regra estabelecida bem se cada um pretende ver refletido numa decisão judicial o que ele acha justo de alocar certamente ninguém vai achar justo também o consumidor residencial e os demais pagar a conta segundo um critério pelo negócio de hora como foi colocado e o outro pagar por outro critério quer dizer é claro que o consumidor eletrointensivo ele consome uma quantidade de energia muito grande e demanda uma quantidade um custo de fio menor e o consumidor residencial por exemplo está exatamente do lado oposto então não dá também para estabelecer critério de acordo com a conveniência de cada um então essa questão da CDE certamente o nível de custo o nível de subsídio que foi acumulado na conta leva realmente a um patamar de cota que cabe a Anel simplesmente alocar o valor que foi definido para que os diversos consumidores paguem na proporção e na regra estabelecida na lei então essa questão aqui que estamos decidindo certamente é oportuna essa discussão além de ser uma obrigação nossa para dar atendimento ao dispositivo legal para que todos saibam do efeito que isso significa eu acho que aí de novo André foi muito feliz brilhante o seu relato e as suas considerações ao longo do relato no sentido de que tem um impacto se prevalecer o que está aqui sendo proposto na abertura da audiência no primeiro momento eu diria arrasador para a distribuidora tem empresa aqui que quando você fala nesse patamar aqui nas diversas tabelas mostra essa dimensão mas em especial essa tabela 6 lá no item 44 que mostra o que representa da receita pelo que eu entendi receita total da concessionária então se isso for fazer uma proporção da parcela B que é a parte que ela tem mais aquela questão da gestão isso aqui inviabiliza naquela preocupação que foi colocada na sustentação oral por outro lado se você faz uma revisão tarifária extraordinária completa para desonerar quem tem a proteção da decisão liminar na justiça e onera os demais consumidores também vai ser muito impactante e de uma maneira que eu diria que até desvirtua a própria política tarifária porque você vai cobrar impactar concessionárias áreas de concessão de maneira diferenciada então é realmente uma uma complicação muito grande que nós estamos aqui fazendo o nosso melhor esforço no sentido de fazer uma proposta de como implementar a decisão judicial na interpretação da procuradoria que nos dá vamos dizer assim um respaldo jurídico nós estamos sim dando cumprimento à decisão judicial diferente da visão da BRAS que recorreu de novo à justiça e que nós ainda não fomos formalmente notificado apontando que a ANEL está descumprindo a decisão judicial não estamos descumprindo nós estamos cumprindo da forma como nós entregar claro que se a visão da justiça for diferente e nos obrigar a implementar sem passar por audiência pública na minha visão é uma afronta mais uma vez ao devido processo mas nós não somos não está à nossa disposição deixar de cumprir uma decisão judicial mas espero que isso não aconteça espero que o processo possa ser legitimado até para aqueles que serão afetados ter consciência e também se entender pertinente reagir a isso porque não não é possível que essa forma de gerir e de alocar custos no setor elétrico prevaleça porque aí fica o caos completo mas enfim eu acho que da forma como foi proposto com todos os elementos de novo eu acho que foi muito rico o relato porque ele ele disponibiliza todas as informações é claro que as distribuidoras fizeram aqui também as suas considerações absolutamente pertinentes mas aqui trata-se da abertura da audiência pública certamente todas essas contribuições serão levadas em consideração no âmbito da audiência pública Romil eu gostaria de só frisar e chamar atenção para mais um ponto acho que o Rível observou bem na instrução todo o cuidado em mostrar que a gente está cumprindo a decisão judicial mas que a decisão ela não é apenas desonerar os consumidores da Abrast de alguns itens que compõem a CDE é muito mais que isso ela desonera e muda muda o critério de rateio é esse que é o ponto que eu me pego ao mudar do critério de rateio que a ANEL adota pelo megawatt hora e agora a gente de acordo com a decisão é pelo fio é aí que está a questão nós temos que desenvolver toda uma metodologia e isso não é simples é um trabalho complexo então é diante desse fator e afeta seja a decisão ela é um pouco vaga ou seja a gente tem que tomar uma série de sub-decisões digamos assim para levar a cabo então é daí a importância dessa audiência pública e mostrando aqui todas as partes afetáveis que tem oportunidade de opinar ou seja a audiência pública em momento algum é para discutir eficácia ou não da decisão a decisão está sendo cumprida agora ao estabelecer a nova metodologia rateando pelo fio tem uma série de pontos que assim a decisão judicial não disse como fazer e nós também não sabemos então nós fizemos aqui o nosso melhor vamos submeter ao escrutínio e fechado isso sim a gente publica essas tarifas eu também queria aproveitar a oportunidade para elogiar o trabalho da SGT e da relatoria do André e o que a gente vê aqui é uma questão bastante complicada porque a CDE ela tem esse efeito de conta a gente precisa arrecadar se mesmo que não tivesse a mudança metodológica a gente não teria outros afetados porque o representante da Brasa falou não não gera efeito para a distribuidora não gera efeito para o consumidor mas se não gerar efeito para a distribuidora e o consumidor o gerador não recebe quer dizer sempre há um terceiro afetado que tem que ser ouvido e essa por isso que é importante a gente tomar fazer esses cálculos com toda a cautela inclusive porque opções metodológicas vão ter que ser tomadas porque veja bem consumidores industriais não associados da Brasa vão se ver diante de um custo duas vezes maior do que ele já enfrentava então isso gera um efeito também do lado competitivo então mesmo quem não está pleiteando o desconto ele vai se sentir agora ameaçado pode até ter uma corrida por judicialização o que eu acho que é um tiro no pé o que a gente está fazendo aqui é de uma certa maneira tratar uma questão que poderia ser como o diretor-geral falou abordada por uma revisitação do tema de uma maneira solidária rever essa distribuição norte-nordeste rever a distribuição de subsídios a gente tem consumidores do nordeste que pagavam 11 reais vão ser protegidos e vão jogar no competidor dele um custo de 21 no sudeste ele é protegido de 56 e joga no custo competidor dele 112 atividade portuária eu estava vendo aqui entre os mais afetados a CPFL Piratilinha toda atividade portuária do Porto de Santos é soneirada então assim os efeitos para isso para o antifício econômico vai vir mais uma vez um efeito recessivo que é os clientes desses industriais não vão ter como consumir o comércio não vai ter como consumir então em vez de a gente fazer a discussão do ponto de vista metodológico e abrangente com o Ministério de Minas e Energia para rever esses critérios na forma da lei que é lá que está definindo essas coisas junto com o Congresso a gente toma uma decisão cautelar que vai gerar efeitos aqui espirais não espirar o negativo e no final das contas a gente vai estar numa situação muito pior do que a que estava quando começou isso então eu entendo toda a argumentação de que não tem mais como pagar da Brasa tem direito de recorrer mas talvez diante desses números seja a hora deles tentarem rever essa estratégia não precisa abandonar o judicial não mas vá lá discutir com o Congresso com o Governo Federal a revisão disso para a gente não ficar numa situação que é muito pior do que a que a gente estava em janeiro isso aqui vai ser muito mais injusto o fato de ser associado você está protegido e joga o custo duas vezes maior em quem não é associado se tiver uma corrida por associação na Brasa agora a gente vai ter que rever toda semana esse número é o caos é o caos total então é preciso rever essas estratégias de judicialização do setor elétrico a medida provisória 688 já abriu uma janela para resolver isso mas não pode toda ou qualquer questão ser discutida assim quer dizer é claro que é um direito mas olha as consequências ok então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu por instaurar a audiência pública por intercâmbio documental entre 27 de agosto e 16 de setembro de 2015 com vista a definir o cálculo das tarifas específicas dos associados da Abrace decorrente da suspensão do pagamento de parte controversa do cargo tarifário da conta CDE consoante da nota técnica consoante a nota técnica 220 2015 SGT anel próximo item não vamos interromper o outro também tem bastante tem bastante sustentação eu acho que melhor interromper desculpa as pessoas estão aí aguardando mas vamos interromper e retornamos às 14h30 aí retornaremos com o item 9 a ver